Oi gente linda, espero que vocês gostem desse novo formato de vídeo, desse novo conteúdo, não curtem, comentam bastante. Oi gente, olha com quem eu vim fazer compra com a minha mãe, desde que tá vendo. Vamos lá acompanhar um vlog e mostrar pra vocês os preços que tá aqui no atacadão de recife. Dá um oi mãe. Oi. E antes de fazer compra, gente, eu sempre dou uma olhada aqui no meu armário, a noite, né, um dia antes, e faço a anotação de tudo que tá faltando, a quantidade, anoto o nome, tudo direitinho, dou uma olhadinha aí, faço a limpeza na geladeira também, nos produtos de limpeza, eu olho tudo, gente, pra ver o que tá faltando, aí eu só mostrei um pouquinho pra vocês da minha dispensa. Tem o suco que eu gosto de levar o ok, o nome, agora eu vou ver o outro. Vou levar um desse, porque o outro eu não conheço, vou levar só um. Gente, eu vim bem cedo pra o atacadão, minha lista e a caneta, e eu faço soma na calculadora do celular, então vai ser bem desafiador gravar pra vocês e fazer as contas ao mesmo tempo. Mas aí a gente viu bem cedinho, viu, de Uber, a gente sempre vem de ônibus, mas eu quis vir cedo mesmo hoje, porque dá pra gravar melhor pra vocês. O refrigerante, gente, deixa eu ver se tem Guaraná Antártico, eu gosto de levar de um litro, sabe, que a gente abre e não fica ruim. Aí eu peguei duas dessas e uma dessas. O preço do arroz, gente, tava legal, né, mas eu vou levar esse daqui, o arroz pop, que ele tá mais em conta um pouquinho que os outros, e eu não me importo não. O feijão também tá bem barato, ó, R$5,79. O feijão preto, gente, tá um pouquinho mais caro aqui, tá, tem várias marcas. Eu vou tá levando aqui o máximo, que tá sendo mais em conta. R$3,39. Gente, R$4,69 sem fermento, eu gosto do rosa branca, mas não tem. Sarandia é R$4,29 aqui, ó. Aí eu tô levando dois, porque agora eu aprendi a fazer pizza, né? R$10,78, esse aqui é aquele... Ui, olha o desastre. O baratinho que é bonzinho. Gente, procurando sabonete granado, mas não tem... Não tem em barra. Mas tudo bem, vou levar um duvido. Pegar desodorante, a gente tem um fechado aqui em casa, vou tá levando outro, né? E uma hidratação, gente, que a minha tá bem pouquinho. Shampoo a gente tem, nós dois. Não tava gravando, não. Olha, gente, R$3,29 e lá perto de casa é... R$5,80. R$5,80. R$150 gramas tomar em família. Olha só, gente, em casa eu tenho um quilo do homo. Aí eu tô pensando se eu levo desse ou esse aqui. Tá um pouquinho mais barato, brilhante. Também eu gosto. Acho que eu vou levar esse aqui, mais em conta. Aqui, ó, carrinho da minha mãe. Aí eu tô colocando em minhas coisas de produto de limpeza aqui. Olha aqui o que já pegamos. Sabão do ovo, do grandão, creme dental. Deixa eu levar essa da Solan, R$0,82. Ela é econômica e aí dá super certo pra mim, né? Aí sai mais em conta do que levar os pacotes. Gente, eu acho esse aqui o melhor custo-benefício. Esse da Dragão. Tem floral. Muito cheiroso. Eu consigo diluir ele com água, né? E fazer 4 litros. E continua cheiroso ou não, mãe? A senhora chega lá em casa e pergunta, né? Pense, barato e rende demais. Eu tenho outra embalagem dele. Eu boto metade e metade de água. Ó, gente. A mãe tá mostrando aqui um limpa, pisos, né? Bem cheiroso. É, cheiroso é. Mas, assim, eu não compro essas coisas, sabe? Pato, veja banheiro, veja sala, veja tudo, né? Minha amiga, eu só vejo a limpeza, mas eu não compro essas coisas todas, não. Pra quê? Gente, olha, eu vou levar esse vinagre de 750 ml. É o vinagre de álcool. Esse é bom. Aí dois, né? Eu consigo passar um mês, gente. Porque eu uso bastante vinagre. Não precisa levar óleo, que eu ganhei um da minha mãe. Sal, vou levar esse, ó, 75 centavos. Bem barato. Gente, chegamos na parte favorita, que é o cuscuz, né? Vocês viram que lá em casa tem três, mas eu vou levar mais três. Eu amo. Vou levar só três, lá em casa tem três. E peguei aqui, gente, um milho de pipoca. Toda vez que eu falo, a mulher fala. Gente, eu peguei quatro temperos. Um orégano de colorado. R$2,99, gente. R$2,99 isso aqui. R$2,025, pelo amor de Deus. Olha quanto que eu tô levando. Pra esse mês e pro outro, muito barato. Azeite comprei do pequeno, que tá muito caro. Olha, quanto que tá aqui os... Olha, R$8,90. Isso aí é bom pra cozimento, né? De carne e tal, que é mais grossinho. Pra pizza, tem que levar o sachê mesmo. Tem que levar o sachê e macarrão. Tá bem barato, ó. R$4,39 o ninho. Esse aqui R$4,89. Mas tem outros mais em conta. Peguei um macarrão, gente, desse. E outro de parafuso da mesma marca. Um queijo e um ralado. E um cacau aqui, né? De 50%. R$14,90. Esse aqui eu gosto de passar. Deixa eu ver se eu vou levar três. Gente do céu, olha que barato. Meu Deus, eu fico louca pra levar já pro outro mês. Senhor. Por que, mãe? A glória a Deus que a senhora diz. Oxe, tá barato. Tá barato, né? E ele é meio amargo. Esse outro é tão doce, né? Tão doce. Ele é um pouco meio amargo, né? Então a gente indica. Marilã, brigadeiro, né, mãe? Um sabor. Aí sai 1,19. Eu levo na parte de 5. Vou levar seis pro mês. Olha, tá bem barato, viu? Mês passado eu levei. Esse mês eu não sei se eu vou levar não e se não. O que, mãe? Tá levando bastante, hein, mãe? Ó, gente. Essa rosquinha aqui, ela é vegana. Ranchero. Tem essa de chocolate e tem a de coco. A de... Ah, não, mãe. Essa aqui é banana com canela, nova. Mas eu não gosto. Sou chata pra biscoito. Só levo aquele. Essa é de quê? Banana com canela, R$3,59. Ah, mas tem de coco, ó. R$3,39, que foi a que a senhora levou. E a de chocolate. Essa aqui é baratinha, gente. É boa, né, mãe? Mas é porque eu não gosto mesmo muito de biscoito. Desse corredor inteiro, gente. Biscoito, Oreo, tudo que tem aqui. Eu só levo aquele wafer Marilã somente. Eu não sou fã de biscoito. Ah, barato, né, mãe? Fica doidinha, né? Essas promoções, assim. Ah, ótimo. Porque lá em casa tem muita gente, assim, né? Minhas irmãs. É muito caro, mãe. E lá é muito caro. Realmente, para ir na nossa casa é caro. Às vezes eu compro esses biscoitos, assim, atreloso. Mas hoje eu não vou levar, não. E, gente, eu pego 15 unidades, ó. Sai a R$0,42. Para a minha esposa. Ele leva para o trabalho. Sabe por que fica esse cozinho lá? Porque ele passa o dia lá? Eu não sou fã, não. Esse aqui é meu favorito. Meu e do meu esposo, viu, gente? Eu recomendo. Agora, não recomendo muito, não. Porque ele vicia. Tô levando dois, né? Se der, eu pego mais. Muita coisa que se precisa. Esse aqui é em conta, ó. Chá de camomila, maratá, R$3,19. Café. Não tem café descafeinado, solúvel. É o que eu uso no momento. Então, tem que comprar lá perto de casa. Gente, ó. Peguei aqui quatro barras de chocolate. 60%. Ô, mãe. A mulher me deu errada. É tudo da Lacta. Veio uma da Ranch. Já troquei, gente. Peguei quatro e três sneakers. E dois fandangos. E aqui tá assim, gente. A atualização, ó. Acho que eu já mostrei tudo. Veja como já tá enchendo, gente. Nove e pouca. Gente, R$1,49. Eu vou levar dois vermelhos. Pra fazer a pizza. Eu gosto dessa marca. O quilo dessa aqui, olha. Tá R$11,00. Levando quatro da pequena, tá R$2,59. Então, dá R$10,30 e poucos centavos. Ali dá R$10,90. Então, compensa levar quatro separadas. Tá vendo? Economiza algumas moedinhas. Gente, Danone lá em casa. A gente não compra. Eu não gosto de nenhum Danone. Esses aqui, mãe, eu gosto. Eu não gosto, não. De nenhum. Do caro é o mais barato. Eu não gosto. Aí aqui eu peguei, gente. Margarina. Porque eu faço bolo, sabe? Com a minha família. Então, deixa eu levar. Aí aqui, ó. Dois, quatro, seis bandejas de queijo. Peguei essa carne aqui, patinho. Quarenta e seis. Aqui, ó. Da começo todo. Carne moída não tem. Só tem a carne de saquinho enrolada. Eu não gosto. Então, assim, gente. Curiosidade. Não gosto de requeijão. Não gosto de Danone. Iogurte todinho. Não gosto. Sou muito básica. Gosto de queijo do reino. Opa, noventa e doze. Queijo do reino eu gosto. Gosto mais de suco, sabe? Suco, chazinho, café. Mais Danone. Não, não, não. Peguei sete quilos de filé, ó. De assadinha, filé de peito. Sete quilos. Sete pacotes. Que a gente mais come. Outra curiosidade, né? Que já faz o quê? Cinco anos, gente. Salsicha, toscana, calabresa, presunto. Não como embutidos. Não é manhã. Muito tempo em festa, né? Não como. Ah, é um salgadinho. Não como. Não feijão em nada. Só como peito de frango, peixe, ovo. Como muito ovo. Camarão, gosto. Carne. Aí eu sou muito assim, sabe? Tem muita coisa industrializada que eu não como faz tempo. Olha esse, gente. Ó, oitocentas gramas filé de melusa. Qualquer unha, tá bom. Ó, unha. Tá novinho. Tá tudo novinho. Ó, tem muitas opções. Eu vou levar um pacote. Todos estão bons. Todos estão bons, né? Vou levar esse aqui mesmo. Eita. Dá atenção. Pronto. Gente, basicamente é isso. Agora a gente vai pegar frutas, verduras, legumes aqui, tá? Aí tem bastante gente. Eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês. Mostra assim que eu pegar. O carrinho se encontra assim, gente. Compras do mês, ó. Duas bolachas dessas. O café eu vou comprar lá. A massa de tapioca eu vou comprar lá. Que aqui não tem a marca que eu gosto. Basicamente é isso que vocês estão vendo. Gente, peguei três bandejas de ovos. Que tá, olha. R$13,50. Novinho. Aí aqui eu peguei chuchu. Dois melão. É, esqueci o nome. Couve. ameixa, limão, alho, macaxeira. Dois quilos e pouco. Batata, cenoura, abobrinha, cebola roxa. Essa cebola normal tá bem feia. No vídeo tá bem branquinha, né? Mas tá bem horrível. Vou comprar ela perto de casa. E é isso. Vamos ver mais se tem alguma mais verdura pra pegar. Peguei essa escova pra mim, gente. R$13,00. Sem sodinha, é boa. Pronto, gente. Agora é só esperar. Eu comprei esse pacote aqui com 12. Pra minha esposa errar pro trabalho também. Pouca gente. Gente, chegamos em casa. Olha só. Arrumei tudo aqui pra vocês verem. Tem bastante coisa ali no chão, ó. Comprei essa pizza pra mim. Eu e minha mãe comemos agora. Eu vou dividir, que não vai caber tudo aqui em cima, ó. Comprei esse macarrão. Duas fermentinhas, cacau. Duas bolachas, fermento. Seis queijos. Aqui tem três. Seis margarina. Três refrigerantes. Dois vinagres. Dois sucos. Tô falando assim por alto porque vocês já acompanharam lá, né? Pra não ficar muito grande. Quatro extra tomate. Três bandejas de ovos. Aqui dois trigos. Um macarrão parafuso. Dois açúcar, que eu já tenho um quilo fechado, né? Dois leites em pó, que a gente só usa pra receita. Purê de batata, bolo. Não uso pra tomar leite, não. Milho. Eu tenho também um pacote. Feijão aqui, ó. Tem dois. Um queijo ralado. Salzinho colorau, que eu também tenho. Chimichu, gente. Eu comprei quatro pacotes porque eu amo, né? Eu já falei. Orégano. Aqui tem dois arroz. Aqui tem a fuba. Um chazinho. Três sardinhas. Aveia. Milho, né? Comprei sete. Não que eu vá usar porque eu já tenho um, né? Tudo nesse mês, né? Mas aí fica pro outro, que tava muito barato. Vocês viram. Três cremes de leite e três leite condensado. Agora, gente, vou mostrar pra vocês as besteirinhas. Prodúr de limpeza, ó. Aqui vem doze salgadinhos desse aqui, cebolito. Que meu esposo leva um pro trabalho, né? Aí comprei dois desse. Dois desse. Seis biscoitos. Quinze ameduin. Aí dois desse aqui. Um eu dei minha mãe. Comprei quatro barrinhas dessa aqui. Sessenta por cento de cacau. Esse sabão, aquele seiscentos. Dois detergentes. Um multiuso. Um desinfetante. Duas águas sanitárias. Um sabão em barra. Esse fósforo. Meu fogão é elétrico, mas eu tenho medo, gente, de choque. Não tenho nenhum problema com fósforo, tá? Quem usa? Minha mãe usa elétrico, mas eu tenho pavor de choque. Aí quatro buchinhas. Isso aqui já mostrei. Papel higiênico com dezesseis rolos. E aqui, gente, quase finalizando, ó. Mostrei pra vocês. Hidratação. Isso aqui. Sabonetes. Absolvente. Não trouxe a outra da Sessodin. Tava muito caro, então eu desisti, né? Aí comprei isso aqui. Gente. Pera aí. A gente tá bem cansada, ó. Mas todas as verduras e legumes estão aqui. Aí aqui tem macaxeira, maçã, melão. Tudo que eu botei lá. Aqui os peitos de frango, ó. Tá tudo aqui que eu vou guardar. Aqui tá o peixe e a carne que eu coloquei, ó. Juntinho. Pra não ficar com cheiro de peixe em tudo, gente. Um certo. Gente, ó. Aqui tá a listinha com tudo, com os preços. Apesar que eu tentei mostrar o máximo pra vocês, né? Só tô dando aqui uma geral. Ó. Aí aqui no final, olha. Foram 176 itens. Deu 829. Porém, teve 24 reais e 17 de desconto. Ficou 805,57. Aí agora eu vou só ao mercado comprar algumas frutinhas, né? Uma banana, uma uva, coentro, tomate e pão, né? Com francês. Essas coisinhas. As demais coisas a gente vai repondo conforme o mês. Mas que Deus abençoe a dispensa de vocês, os armários, a geladeira. Que venha multiplicar e dar sabedoria pra cada um. E que nunca falte o alimento na mesa de vocês. Cerro o vídeo por aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo. Se vocês querem outro mês que eu faço novamente, comenta aí, gente. Deu trabalho, viu? Tchau. Tchau.